Eu sou teu safado ou possessivo Gostoso ou do sexo agressivo Passa a visão se alguém mexer contigo Vou deixar avisado, não toca, não quer mesmo Sua pele arrepia quando a gente transa Longe um do outro, seu nome me chama Sou a melhor pessoa que você já se envolveu, baby, eu A melhor opção que teu coração escolheu Ninguém te chuga como eu, te forte como eu O seu mapa astral todo combina com o meu Amenizou os traumas do passado Sinto que o universo ele tá do nosso lado Dormir com ficante é um erro Se entregar cedo demais, cê quer um erro Um erro que eu quero cometer Não consigo evitar você Você fala pra mim, não fico com mais ninguém Juro que é só mim